O rei está chegando, o rei está chegando, gritavam todo o povo na Bélgica no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Agora eu pergunto, se para aquele povo a volta de um rei terreno, o rei Adalberto, já causava tanta alegria, e nós que vamos receber o rei dos reis, nosso Senhor Jesus Cristo, como devemos nos preparar? Caríssimos amigos, salve Maria! No tempo de Tibério César, genro de Augusto, saiu um homem misterioso que vivia no deserto, chamado João, um homem muito santo, um homem que vivia uma vida de austeridade, João Batista, e começou a viver às margens do Rio Jordão, pregando o batismo de conversão, um batismo de penitência, mudança de vida. E ele dizia em alta voz, aplanai os caminhos do Senhor. E como nós que vamos agora receber nosso Senhor Jesus Cristo no Natal, estamos à espera desse nascimento divino, que o menino Jesus se fará presente liturgicamente entre nós, como nós vamos aplanar os caminhos do Senhor? Sabe como? Na sua vida, aplanar os caminhos do Senhor, aplanar aqueles montes que muitas vezes levamos na nossa alma, então aqui é um monte do orgulho, da soberba, cortar isso. A soberba não vale a pena. Nós temos tendência, tendências muito fortes para sermos soberbos, para sermos orgulhosos, para cairmos nesse ou naquele vício, naquele pecado. No entanto, a graça de Deus pode tudo na nossa vida. Fomos chamados, fomos criados para isso, para louvar a Deus no nosso dia a dia. E vamos aterrar os vales. Quais vales? Os vales do vazio, do pecado. O pecado, quando alguém comete um pecado, a vida dessa pessoa, desse alguém, fica vazia. A pessoa sente-se vazia totalmente. Por quê? Porque o pecado não traz felicidade. Então, o segredo para o Natal, ter uma consciência reta, aplanar o nosso orgulho, aplanar a nossa soberba, colocar humildade no lugar desse orgulho, dessa tendência para o orgulho, e fazer uma boa confissão, um bom exame de consciência. Isso é importantíssimo na nossa vida. Devemos preencher os vales do pecado com a graça de Deus. A graça de Deus nunca falta para ninguém. No final da Primeira Guerra Mundial, a Bélgica foi devastada, devastada, e tão logo as armas alemãs saíram da Bélgica, o rei Alberto quis retornar ao seu país. Qual foi a tristeza desse rei? Ao ver tudo destruído, todos os caminhos totalmente entulhados, com cadáveres de animais, infelizmente até de seres humanos ali, jogados por todos os lados. As casas totalmente destruídas, as pontes foram bombardeadas. E o rei Alberto, como ele voltaria se o caminho estava destruído? E ele não teve dúvida. Quis voltar para o seu país, quis retornar à Bélgica, do qual ele era o rei, nação oeste, do qual ele era o rei. E ao voltar o povo aclamava, o rei está chegando, o rei está chegando. E vinham com aquelas crianças, muitas vezes machucadas, uma outra pessoa tinha perdido um membro, um braço. E ele ia consolando essas pessoas e dizendo, vamos restabelecer tudo, reconstruir tudo. Quem não tiver braços, eu me farei braços para essas pessoas. Ou seja, a alegria do povo foi enorme ao saber que o seu rei estava voltando. A alegria foi gigante e o ânimo total, de tal forma que o povo belga começou a reconstruir com aqueles entulhos as próprias estradas, onde não tinha pontes, eles faziam entulhos, jogavam aquele entulho para o rei conseguir passar e voltar ao seu país. E foi um exemplo, um exemplo que o povo belga deu para o mundo, que é querer receber o seu rei dignamente e reconstruir tudo o que tinha sido destruído. Exemplo também para nós, o rei dos reis está chegando. Nosso Senhor Jesus Cristo está voltando e nascerá liturgicamente no Natal, no próximo 25 de dezembro. Na noite de 24 a 25, à meia-noite, nós comemoramos esse nascimento sagrado e divino. Então estejamos com o nosso coração bem preparado. Aplanemos as estradas do Senhor, como pregava São João Batista, como cortando sim essa tendência para o orgulho, o nosso orgulho. Devemos colocar humildade, fazemos uma boa confissão, colocamos esse vazio que o pecado nos deixa, tirar esse vazio colocando a virtude em seu lugar, praticando obras boas. Então que Jesus, o divino menino Jesus, a roga de Nossa Senhora, a roga de São João Batista, abençoe muitíssimo a você, dê todas as graças para que esse Natal seja o mais santo da sua vida. É o que desejamos aqui no programa Orvalhos de Deus. E agora invocando a bênção dele, por intercessão de Nossa Senhora, de São João Batista, para você e toda a sua família. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria e até o próximo programa Orvalhos de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. E ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos.